Terça-feira, dia 30, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a Junta Missionária e a IPPTV vão estar juntas no Dia de Doar. Participe das campanhas de arrecadação de cestas básicas para famílias carentes e de perfuração de poços artesianos no Piauí. A partir das 10 da manhã, tem programa especial ao vivo e você também vai fazer parte desta grande ação de amor e solidariedade. Faça seu depósito de qualquer valor a partir de R$ 40,90 através da nossa chave Pix. Seja generoso, não fique de fora. 30 de novembro é dia de doar na IPPTV.